Corri, foi um segredo pra fazer a lua Temperou com calma teu desassossego Empanou com areia tua calma santa Salvou um beijo Chorou na despedida, mas gozaram chamas Amanheceu, aguarda de esperar o sono Desesperou de medo quando ficou tarde Chamou minha atenção Fazendo serenata O mergulho foi tão bom Que me encheu de graça Molhou meu coração Ebulindo fumaça De um delirante Eu só vi o psiu, psiu, psiu